Muito feliz e com muita emoção acompanho este décimo aniversário da Portugal Ventures. Considero um marco relevantíssimo na sua vida e um marco importantíssimo no enquadramento do setor do capital de risco e do setor global do empreendedorismo em Portugal. Tem sido relevantíssima a sua participação no apoio, no desenvolvimento, na criação de valor e criação de riqueza às empresas nacionais dentro daquilo que é o contexto específico do seu investimento. Sinto um imenso orgulho de ter feito parte desta equipa e tenho uma alegria redobrada em poder estar a compartilhar este aniversário, que é um aniversário e uma marca importante para todos nós, que acompanhamos este setor e convivemos com este setor. Só me resta agradecer a oportunidade de poder conviver e continuar a fazer parte desta família e desejar muitas felicidades à Portugal Ventures, garantir que a Portugal Ventures esteja aqui durante muitos mais anos. E a única coisa que peço é que esta Portugal Ventures tenha uma vida longa. Portanto, parabéns Portugal Ventures, longa vida à Portugal Ventures.